De ontem comprei a Spectator, que eu gosto imenso de ler, que é assim uma revista cripto ou fascista, mas que tem uns tipos que escrevem muito bem e é uma revista que dá gosto de parar e ler e eu compro outras revistas também. É diferente, mas o meu caso não é exemplar porque eu cresci com revistas. O que é curioso é ver que há pessoas de 20, 25 anos que consomem revista. Isso é que é interessante. Os jornais, que em Portugal já desapareceram, o público vive à conta de subsídios, porque alguém acha graça ter um jornal. O Diário de Notícias também. É engraçado ter um jornal porque o jornal traz prestígio. Eu ponho lá umas notícias do meu amigo e tal, do Partido de Capoio e pago mal aos jornalistas. Tirando o Correio da Manhã, o Expresso e as revistas, talvez a Visão e a Sábado, tudo o resto são projetos de interesse pessoal e alguém está a pagar aquilo. Não há dinheiro em Portugal para um jornalismo de investigação à séria. O jornalismo de investigação é preciso estar um ou dois jornalistas durante determinado tempo a trabalhar numa determinada matéria. E nós vivemos, então ainda agora por cima com o digital, porque o Diário de Notícias não tem só o papel. O papel já é uma vez por semana, mas eles têm que estar a produzir conteúdos diariamente, hora a hora, lá para o site e para alimentar as redes sociais deles. E como é que a gente consegue pedir a um jornalista destes, agora vai investigar aí esta coisa que vai exigir horas e horas. Portanto, o jornalismo de investigação em Portugal dificilmente tem mercado, porque não há dinheiro. Não há dinheiro para isso. É como as agências, eu vejo, eu pertenço a uma network de agências. E veja, há a agência inglesa que recebe um briefing e tem duas ou três semanas para criar uma campanha. Nós passamos o briefing e temos dois ou três dias. E dois ou três dias é uma sorte, porque nesses dois ou três dias já incluímos uma noitada, pelo menos. E como é que em dois ou três dias a pessoa vai fazer research, vai estudar a concorrência, vai uma série de coisas, experimentar caminhos diferentes, alternativas, estratégias e tal. E tudo isto tem que ser feito em dois ou três dias. E a agência inglesa tem três semanas para fazer isso. Antigamente tinham dois meses, não é? Eles também estão mais apertados. Para eles, três semanas é uma loucura e tal. E quando eu digo que faço o mesmo em dois ou três dias, eles acham que é milagre. Portanto, o jornalista é a mesma história. É o mal do mundo atual, que é ninguém tem tempo para produzir trabalho de qualidade. Curiosamente, há bocado falámos da relação digital, a grande mentira dos computadores é que os computadores foram desvendidos inicialmente como iam-nos salvar tempo, iam-nos libertar o tempo. E aconteceu exatamente, é grande fraude, não é? Foi uma fraude. Aconteceu exatamente o contrário. Por causa dos computadores, nós temos que trabalhar mais. Porque, antigamente, o anunciante dava-nos duas ou três semanas para apresentar uma ideia. Digamos que o ilustrador, montar aquilo, pesquisar. Quer dizer, pesquisar não era abrir o Google, só tinha que ir fazer diferentes tipos de pesquisa. Hoje em dia, ele está habituado a que em dois ou três dias a agência apresenta uma ideia e mais nada, porque é fácil de marketizar, porque a pesquisa é fácil e, portanto, foi a grande ilusão, a grande fraude dos computadores, foi isso. Foi dizer-nos, vocês vão ter mais tempo. E é mentira, o grau de exigência que aumentou e os prazos diminuíram e a remuneração diminuiu bastante. O que é outra, não há, a publicidade ganha-se pior hoje em dia do que se ganhava há 15 ou 20 anos, mas no jornalismo também, em quase todas as profissões, ganha-se mal. Então, há aqui um estudo a fazer sobre a grande promessa dos computadores e a fraude que foi. Obviamente, noutras áreas, os computadores ajudaram muito a melhorar muita coisa, mas no mundo do trabalho é o case study. É óbvio que foi bom, mas...